Eu resolvi montar um comércio do meu gosto Estou me dando bem, não é pouco O meu comércio só tem meu e não tem outro Tô comprando e vendendo a mulher dos outros Eu compro de um e já vendo para o outro O bebê só quer dinheiro no bolso Mulher bonita de corpo e de rosto Eu pago dobrado, eu pago mais um troco Demora muito já vendo pra outro Mulher bonita de dinheiro no bolso Eu compro de um e já vendo para o outro O bebê só quer dinheiro no bolso Eu compro de um e já vendo para o outro O bebê só quer dinheiro no bolso Estou pagando a vista, não é parcelado Se quiser vender a sua, ainda tem muito guardado Daqui a pouco meu corpo tá zerado Eu nunca vi tanto homem revoltado Eu compro de um e já vendo para o outro O bebê só quer dinheiro no bolso Eu compro de um e já vendo para o outro O bebê só quer dinheiro no bolso Eu resolvi montar um comércio do meu gosto Estou me dando bem e não é pouco O bebê só quer dinheiro no bolso Estou comprando e vendendo a mulher dos outros O bebê só quer dinheiro no bolso O bebê só quer dinheiro no bolso Mulher bonita de corpo e de rosto Eu pago dobrado, eu pago mais um troco Demora muito já vendo pra outro O bebê só quer dinheiro no bolso Estou pagando a vista, não é parcelado Se quiser vender a sua, ainda tem muito guardado Daqui a pouco meu corpo tá zerado Eu nunca vi tanto homem revoltado Eu compro de um e já vendo para o outro O bebê só quer dinheiro no bolso Eu compro de um e já vendo para o outro O bebê só quer dinheiro no bolso Oi nega Quero mandar essa daqui pra toda a galera boa Lá do Riacho Verde Minha amiga Letícia, Natália, Raimundo Meu parceiro Alieudo Meu parceiro Mardone Meu parceiro Renaro do Lava Jato, Bananeira Meu amigo Joaquim Neto Meu parceiro Micael do Lava Jato Um alozão pra toda a galera que gosta O bebê só quer dinheiro no bolso